Vamos começar o nosso pré-prova, e daí, gente, ecologia e evolução. Ecologia é mozão, né, do Enem, não tem como fugir muito. Eu não consegui colocar muitas questões, porque a gente não tem muito tempo e tudo mais. Até a Maria me confirma até que horas a gente tem aula. Mas eu... É só um. A gente vai trabalhar só um depois aí. Ok. Eu coloquei algumas questões, daí a gente... Mas achei todos os resumos que a gente viu esse ano, resumos do Descomplica, essas coisas que a gente usava para revisar no começo da aula, que a gente tinha visto na aula anterior, caso queira dar uma olhada, que eu acho que é mais prático. Então tá, né, começando pelo começo. Sempre, né, não preciso dizer isso, mas ler primeiro o comando. Entre os consumidores representados nessa cadeia alimentar, aquele cujo nível trófico apresenta a menor quantidade de energia disponível é o A. Essa questão eu trouxe para a gente revisar um pouquinho de cadeia alimentar e as próprias teias alimentares. Lembrando que a diferença de cadeia e teia é que a cadeia é linear e única, né, um come o outro, que come o outro, come o outro. E a teia, ela junta várias cadeias alimentares. O que que acontece? A gente sabe que a disponibilidade de energia, o fluxo de energia, ele é unidirecional. Então, a gente tem os produtores, que geralmente são plantas ou senobactérias, as plantas, elas vão fazer, os vegetais vão fazer fotossíntese, elas vão pegar a energia eletromagnética no sol, né, das ondas eletromagnéticas, calor, enfim, UV, e vão transformar em energia química por meio da fotossíntese. Daí, essa energia, a parte da energia vai ser usada pela própria planta, na respiração e nos processos metabólicos dela, e a outra parte vai ficar armazenada. Isso que fica armazenado representa mais ou menos 10% da energia que ela captou do sol, que ela guardou para usar, e daí vai passar para o próximo consumidor. Esse consumidor, novamente, vai pegar essa energia, consumidor primário, né. Lembrando que os nossos produtores, eles são o nosso primeiro nível trófico, então o consumidor primário vai ser o nosso segundo nível trófico. Os consumidores primários vão ser herbívoros necessariamente, né, para comer os vegetais. Ou onívoros. Aí, esse nosso consumidor primário, segundo nível trófico, vai comer o nosso produtor, e ele vai pegar essa parte da energia que estava disponível, e também, novamente, ele vai usar parte dessa energia para fazer a respiração dele, para fazer os processos metabólicos dele, então vai ter uma perda muito grande. Então, à medida que tu vai aumentando o número de consumidores, vai diminuindo a energia disponível na cadeia. Não esqueçam que o fluxo de energia é unidirecional. Então, se a gente for ver, a gente tem que pegar o último consumidor. Inclusive, gente, é por isso que a gente não tem cadeias muito longas, né. Geralmente, não tem mais do que quatro ou cinco consumidores, porque senão a energia fica... é tão irrisória a quantidade que sobra, que o animal teria que comer demais, passar a vida comendo. Então, a gente consegue ver que no final a gente tem aqui a cobra e o gavião. Daí, vamos ver... Cobra. Pois ela se alimenta de consumidores terciários. Vamos ver se está certo. O que são os nossos produtores, né, os vegetais? Consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário. Então, tá certo, mas é por isso mesmo? Borboleta, a gente sabe que não, a libélula não, o sapo, o gavião. Porque a parte da energia transferida vai se dissipando a cada nível trófico. É exatamente isso que eu falei, né. A energia vai se dissipando. Em relação à cobra, o gavião tem menos energia disponível ainda. Lembrem de cuidar. O que a pergunta está querendo, né. Porque se a gente for dizer, ah, onde é que tem mais energia disponível? A gente vai olhar para os produtores. Onde é que tem menos? No gavião. Cuidem isso. Qualquer dúvida, podem escrever ou se manifestar. Não tem problema. O texto aponta para uma ideia comum as teorias de evolução. Opa, Darwin e Lamarck. E daí o texto vai se referir à interação entre organismos e seus ambientes. Gente, lembrando as teorias darwinistas e a teoria lamarquista. Lamarck, ele fala sobre uso e desuso. Então, os órgãos que a gente usasse mais, eles se desenvolveriam mais. E os que a gente não usasse, eles iriam degenerar. Seria bem engraçado, porque provavelmente eu ia ter uma língua incrível, né. De tanto falar, dando aula. E a herança dos caracteres adquiridos. Então, esses caracteres que tu adquire com uso e desuso, eles passariam adiante para os teus filhos. Então, sei lá, se eu ou uma professora falo muito e eu tiver um filho, esse meu filho vai ter as cordas vocais, as pregas vocais, a língua, tudo muito bem desenvolvido. Mas a gente sabe que isso não acontece, né. Até porque se tu tiver um câncer de pele, por exemplo, a tua criança não vai nascer com câncer de pele. Lembrem que as mutações que passam de geração em geração não são das células somáticas, são das células germinativas. Deve ser o espermatozoide e o óvulo. E o Darwin, ao contrário, ele acredita na seleção natural. Então, ele acredita também, que nem o Lamarck, que existe uma questão de adaptabilidade ao meio ambiente. Só que qual é a principal diferença? Darwin acredita que o meio ambiente age selecionando quais são os mais apropriados. Então, não é que uma girafa tenha um pescoço mais curto, né. A gente conhece esse famoso exemplo. Uma girafa tem um pescoço mais curto e por isso ela vai morrer. Não, é que a girafa que tem um pescoço maior, ela tem maiores chances de sobreviver mais, porque ela tem acesso a mais alimento. Então, ela tem mais chances de sobreviver mais e por isso ela tem mais chances de se reproduzir mais e deixar mais descendentes. O que, ao longo de várias gerações, vai acabar acarretando com que essa característica seja selecionada pelo ambiente e esses indivíduos tenham maior taxa de sobrevivência, enfim. Ao contrário, o Lamarck, ele acredita que o ambiente é causador dessa adaptação. Então, a mesma coisa das girafas. Se tu for pensar, o Lamarck diria que o pescoço cresceu, porque as girafas estavam usando muito o pescoço, né. Elas estavam se esticando para poder alcançar o alimento lá em cima. A gente sabe que, hoje em dia, o que está certo, na verdade, é o neodarwinismo, né. O que está certo que a gente acredita é o neodarwinismo, que é o darwinismo junto com as teorias mindelianas, que a Profigil trabalha com vocês em genética. Basicamente, a única diferença é que, assim, o Darwin, ele não conseguia explicar de onde vinha essa adaptação, o que que acontecia, o que que mudava no indivíduo. Ao passo que a teoria neodarwiniana já sabe que isso é por causa dos genes, né. Então, as mutações genéticas que vão acontecendo. Lembrando que mutações são casos raros, né, a não ser que você se exponha a agentes mutagênicos, como radiação, enfim. Mas eles são coisas, eventos raros ao longo da evolução. Então, não é assim, nossa, hoje eu fiquei muito tempo no sol, pronto. Temos uma mutação genética para as próximas gerações. Então, a gente não precisa nem ler o texto, tá. Só com o que eu falei para vocês, se vocês lembrarem da teoria do Darwin e do Lamarck, vocês já sabem que a única opção correta seria a adaptação, porque ambos acreditam na adaptação. Mas daí, vamos dar uma olhada. Darwin, em viagem das Ilhas Galápagos, observou que os tentilhões apresentavam bicos com formatos diferentes em cada ilha, de acordo com o tipo de alimentação disponível. Lembrem que a gente trabalhou isso na nossa aula, inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem rever os slides, eles estão todos lá no Drive, podem me mandar mensagem se vocês esqueceram de alguma coisa, se tiverem alguma questão pendente. Lamarck, ao explicar o pescoço da girafa, teria esticado para colher folhas e frutos no alto das árvores, elaborou ideias importantes sobre a evolução dos seres vivos. Então, daí ele explicou um pouquinho essa questão do uso e desuso. Gente, mutação. Mutação a gente só vai ter no neodarvinismo. Lembrem que o Darwin não conseguiu explicar o que acontecia. A adaptação a gente tem em ambos, então essa é a nossa resposta correta. Seleção natural é uma questão darwiniana e neodarviniana. Recombinação gênica, também só neodarviniana, porque a genética é só depois do Mendel. E variabilidade genética também. Mas a recombinação gênica e a variabilidade genética são importantes nessa questão mutagênica. Então, lembrem do linkage que acontece na metáfase, na prófise 1. Não precisa você ver contando os detalhes, né? Mas, caso vocês lembrem e refrescando essas coisas, a gente tem o linkage que, então, os cromossomos vão trocar a perninha. Explicando assim, né, de um jeito que não professora de genética explicaria, eles vão trocar as perninhas. Isso dá mais variabilidade genética, porque tu vai ter mais opções de genes para as crias. Aqui a gente tem uma outra questão de ecologia. Gente, é só bater o olho que tu vê que é uma questão de ecologia, porque nós temos as nossas famosas pirâmides. Lembrem que as pirâmides, elas são gráficos, que a gente usa para tentar explicar algumas coisas da ecologia, né? Para tentar simplificar. A pirâmide de biomassa. O que é biomassa? Biomassa é massa seca, gente. Então, é o peso que aquela quantidade de corpos, aquela quantidade de indivíduos tem, tirando o peso da água. E a pirâmide de energia. E daí, de novo, batendo na tecla de que o fluxo de energia é unidirecional. Então, a gente nunca vai poder ter... Gente, nunca, absolutamente nunca, não importa o que acontecer, a gente nunca vai ter uma pirâmide de energia invertida. Então, gente, na hora, tu já consegue eliminar várias alternativas, porque aqui, ó, pirâmide invertida, então não pode ser de energia. Pirâmide invertida, não pode ser de energia. Só sobra a alternativa 2. A gente pode eliminar a D e a E. E a barra que representa as joaninhas. Então, ele vai nos dar uma cadeia e a gente vai ter que falar sobre ela. Considere a notícia sobre controle biológico. Opa, pausa. Controle biológico. Gente, controle biológico é muito importante para o Enem. Basicamente, é o que a gente chama também de bioremediação. O que acontece? Hoje em dia, a gente usa muito, muito, muito agrotóxico. Principalmente no Brasil, a gente é famoso por liberar agrotóxicos que são proibidos em todo o resto do mundo. É algo bem absurdo. Principalmente porque a gente sabe que esses agrotóxicos, muitos organos clorados, eles acumulam ao longo da cadeia alimentar. Que a gente vai falar um pouco mais tarde de magnificação trófica e de bioacumulação. Mas além de ser danoso para nós, para os que estamos no topo da cadeia, também é extremamente problemático para alguns insetos que tiveram muito em voga nos últimos anos, que são as abelhas. Gente, as abelhas são incríveis polinizadores. Elas funcionam em uma relação de mutualismo com as plantas que elas polinizam. É super importante. Tanto as plantas dependem dessa polinização, quanto as abelhas também dependem disso. Lembrem que essa é a diferença de mutualismo para a auto-cooperação. A necessidade de essa relação existir para ambos os seres continuarem vivos. E as abelhas estão morrendo por causa desses agrotóxicos. E porque a gente tem um modelo de monocultura que propicia, né? Também a gente tem uma ideia de agricultura que é muito para a agroexportação. Ela destrói o nosso solo e está matando as abelhas e outros animais, como a gente bem sabe. Então, o controle biológico, o que ele seria? Em vez de tu usar esses agrotóxicos e esses produtos químicos artificiais criados pelo homem, a gente usaria seres vivos, a gente usaria um predador natural daquela lagarta, por exemplo. Se a gente tem uma lagarta que está comendo a nossa plantação, a gente coloca... Melhor, se a gente tem um pulgão comendo a nossa plantação, tá? Isso daqui, inclusive, eu sou de interior, que tem hortinha. Estou falando por experiência própria, tá? Pulgão é uma chatice, geralmente eles vêm no tomate. Péssimo. Em vez de tu tacar veneno na planta, tu pode simplesmente pegar umas joaninhas e realocar elas para elas ficarem ali. As joaninhas, elas são predadoras naturais, elas vão acabar com os pulgões e sem acabar com a tua plantação. O controle biológico também, gente, não é uma coisa assim... Ah, eu vou jogar um predador ali. Porque lembrem que o equilíbrio ecológico dos nossos biomas, eles são muito delicados. Então, assim, não adianta tu colocar um predador se aquele predador for exótico e não tiver alguém que prede ele. A gente sempre tem que pensar em como a gente vai balancear essas cadeias, né? Então, controle biológico de pragas adotados pela Prefeitura de Paris e as pirâmides ecológicas representadas a seguir. Para combater parasitas que têm consumido a vegetação de Paris, a Prefeitura distribuiu aos moradores 40 mil larvas de joaninhas, predador natural dos organismos e que pode substituir os pesticidas. Aqui ele já te explicou, inclusive, o que é controle biológico. Então, a gente já sabe que a pirâmide de energia vai ser a pirâmide número 2. Agora, qual vai ser a nossa pirâmide de biomassa? Gente, pensem, a gente está pensando em toda a vegetação de Paris. Tem muita vegetação, então vai ter que ser uma barrinha grande. Até porque os parasitas, lembrem também dessa relação ecológica muito importante, os parasitas, eles costumam ser menores do que quem é parasitado, do que o hospedeiro. Imagina se a gente tivesse um parasita que fosse maior do que nós, acho que a gente não ia conseguir nem se locomover. Então, os nossos parasitas vão ser menores e, por mais que eles sejam muitos, no caso das plantas, eles não vão superar a questão dos vegetais. É que nem, por exemplo, a gente tem uma tênia. A gente tem uma tênia. Fica de boas. Existem parasitas que têm vários, por exemplo, piolho, que daí poderia acontecer uma situação como essa, mas não é comum com os vegetais. E daí, aqui a gente tem o nosso parasita, que come o nosso produtor, e aqui nós temos o nosso controle biológico, que seria quem come o parasita, que come o produtor. Então, a barra que representa a divaninha é a 3, e a biomassa vai ser a mesma pirâmide que a de energia. Então, a nossa alternativa é a letra B. Lembrando que essa pirâmide invertida é muito comum quando a gente fala de números, pirâmide de números, que é uma outra pirâmide que é muito importante, e ela vai falar de número de indivíduos em uma área, e ela representa, geralmente, pirâmide de números de ambientes aquáticos. Porque o que acontece? Nós temos o nosso fitoplancton, que é o nosso produtor, e o zooplancton, que é o consumidor primário. O fitoplancton, ele se reproduz muito, 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 muito. Mas o zooplancton também come muito rápido. Então, sempre parece que tem menos indivíduos. Mas não é um desequilíbrio, tá, gente? É completamente normal. O principal processo evolutivo relacionado ao texto é a... Eu trouxe essa daqui principalmente pra gente lembrar, porque eu sei que processos evolutivos tem aquelas palavrinhas chatinhas que, às vezes, é difícil vir a mente. Então, né, vendo alguns dias antes da prova, é ótimo. A principal explicação para a grande variedade de espécies na Amazônia é a teoria do refúgio. Ju, eu não sei o que é isso. Ótimo, eu também não. Mas o texto vai nos explicar. Então, calma. O que a gente precisa saber são os processos evolutivos, tá? Se isso acontecer na prova, vocês verem um texto que tem algum nome, nossa, nunca ouviu falar disso na vida? Calma. O Enem adora fazer isso, tá? Não pira. Lê o resto do texto, que provavelmente vai ter alguma explicação. Nos últimos 100 mil anos, o planeta sofreu vários períodos de glaciação em que as florestas enfrentaram fases de seca. Dessa forma, as matas expandiram-se e depois reduziram-se. Nos períodos de seca prolongado, cada núcleo de floresta ficava isolado do outro. Pronto. A gente já tem a nossa resposta, gente. Porque, se vocês forem pensar, os nossos principais processos evolutivos, inclusive explicados por Darwin, são a evolução alopátrica e a evolução simpátrica. O que acontece? Lembrem dos prefixos. Sim, pátria, sim, geralmente é de questão... É o mesmo. Pátria lembra lugar. Então, simpátria. Mesmo lugar. Alopátrica. Pátria, novamente, de lugar. Alo, a, geralmente é um prefixo de negação. Então, que estão em lugares diferentes. Lembrem que a evolução simpátrica, ela precisa de uma barreira. Uma barreira geográfica, que no caso, causado por causa desses períodos de seca prolongados, que ficavam várias ilhazinhas de mata. Então, não tinha um corredor ecológico, por exemplo, que é uma medida que hoje em dia a gente faz muito, para a gente manter o fluxo gênico. O fluxo gênico foi cortado. E é aí que a gente sabe que tem uma especiação, quando a gente corta o fluxo gênico. E o que isso significa? Que aqueles seres, se eles forem se reproduzir, eles ou não vão conseguir ter descendentes, ou os descendentes não vão ser férteis, como acontece com a mula, né? Que é o híbrido do cavalo e do jumento. Tudo certo, gente? Eu não vou ler o resto do texto, tá? E vocês podem fazer isso com relativa tranquilidade. Procurem sempre passar os olhos, assim, para ver se não tem alguma informação escondida. Principalmente em matemática, eles adoram fazer isso. Mas em biologia, quando for uma questão, assim, teórica, conteudista, vocês podem fazer isso sem peso na consciência, tá? O texto muitas vezes só vai dizer o que vocês já sabem. Inclusive, eu trouxe aqui um exemplo, que não é do Enem, é da Unesp, uma prova bastante parecida lá de São Paulo. E, gente, olha o tamanho desse texto. E ele não nos diz nada, que a gente já não saiba. Para responder a questão, leio o texto de base 1. Uma das principais razões que levam o Mercúrio a ser considerado pouco amigável ao meio ambiente é o fato de esse elemento. Gente, aqui a gente tem, né, uma brincadeira um pouco com a química. Mas eu acredito que todos vocês saibam que a maioria dos metais são sólidos, exceto o Mercúrio. E o Mercúrio, a gente tem um problema muito grande que a gente discute na biologia, que é a magnificação trófica. Então, o que que acontece? O Mercúrio, assim como os organoclorados, eles não são biodegradáveis. Então, a gente não consegue digerir eles. Mas, por causa de questões de valência, o Mercúrio consegue entrar no nosso corpo e se alocar em diversos tecidos. Então, ele é incorporado. O que é completamente tóxico, né, gente? É um íon que não devia estar lá e que fica lá. Lembrem que o Mercúrio, ele é extremamente volátil. Então, os gases de Mercúrio são muito tóxicos. Eu acho que vocês não pegaram essa época, mas quando eu era mais nova e a gente estava na escola, uma vez quebrou um termômetro de Mercúrio. E a professora enlouqueceu, gente. Era tipo, sai, 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 sai! Ninguém pode ficar nessa sala! Porque intoxicação por Mercúrio é uma coisa muito séria. Tá, a professora foi super exagerada. Mas, olha só, se cair Mercúrio, vocês vão lembrar do meu caos com o termômetro de Mercúrio quebrando. Então, vamos ver as nossas alternativas para ver se a gente realmente precisa ler o texto. Por que ele é pouco amigável ao meio ambiente? Por ele ser altamente volátil. Sim, ele é altamente volátil. Poluindo o ar das grandes metrópoles. Hum, intensificando o efeito estufa. Não, gente. Lembram do efeito estufa? O efeito estufa é um efeito natural, agravado pelo homem, que gera o aquecimento global. Inclusive, a gente não está mais chamando de aquecimento global porque dá essa ideia errada de que a temperatura necessariamente tem que estar aumentando. Mas vamos chamar de aquecimento global aqui na aula para a gente conseguir se comunicar mais tranquilamente. O aquecimento global, lembra, ele é causado pelos gases do efeito estufa, que são principalmente o CO2 e o CH4, o metano. Além disso, nós temos os óxidos de nitrogênio, o vapor d'água, gente, acreditem ou não, também é um gás de estufa e os CFCs podem colaborar a outros vapores também. Gente, o que acontece? O efeito estufa é importante para a gente manter a temperatura do planeta. Se não existisse efeito estufa, a gente não ia poder estar aqui tendo essa conversa, porque os raios de sol iam aquecer a superfície durante o dia, em um lugar, e de noite ia se congelar no espaço. Vocês sabem que as temperaturas no espaço são negativas, enfim, não ia dar certo, a vida não ia, pelo menos da forma como a gente conhece, não ia existir. Então, o que acontece? A gente tem uma camadinha, são várias nuvens, de gases do efeito estufa que eles refletem, ficam refletindo, então os raios ficam batendo, eles retém parte dessa energia solar, dessa onda eletromagnética, desse calor, dentro da atmosfera. Então, a gente tem exatamente um efeito estufa, que no caso seria uma greenhouse, em inglês, que é aquela casinha que você coloca as plantinhas, que fica muito mais quente, muito mais úmido lá dentro, não sei se vocês já entraram numa estufa de inverno, e é por causa disso, porque lá também tem esse efeito, os raios solar, eles ficam batendo e voltando, batendo e voltando, batendo e voltando. Só que o que acontece? O ser humano foi lá, botou o dedo e exagerou a dose. Então, a gente tem um problema principalmente com CO2, por quê? Porque CO2, pensem na queima completa de qualquer coisa, qualquer hidrocarboneto que vocês queimarem, tiver uma queima completa, vai liberar CO2, lembrem que a combustão, tu pega um comburente, o oxigênio como combustível, queima completa vai ser CO2, e a água e queima incompleta, tu vai ter o CO, né? Aquela fuligem. CO e fuligem. Gente, a gente está emitindo muito CO2, e um problema também muito grande de a gente estar queimando, por exemplo, o carvão, é que esse carvão, quando ele é vegetal, ele vem dos vegetais. Esses vegetais, eles participam de algo que a gente chama da retirada de carbono do meio ambiente. Por quê? Porque na fotossíntese, eles precisam do carbono, do CO2, do meio ambiente. Então, eles pegam para fazer o ciclo de Calvin deles, para fazer a glicose. Só que daí, o que acontece? Ok, a gente sabe que as plantas, as florestas, não são o pulmão do mundo, porque, como a gente já falou, elas respiram muito também, então elas liberam o CO2. Quem é o pulmão do mundo são as nossas algas, né? Só que, se tu pegar e queimar um monte de árvore, o que vai acontecer? Todo esse carbono que estava fixado lá dentro, porque ele fica armazenado, né? Os hidrocarbonetos, eles ficam armazenados, ele vai ser liberado instantaneamente. Então, tu vai ter uma quantidade muito maior de óxido de carbono. É um absurdo de poluente. Então, quando a gente tem as queimadas, quando a gente tem queima de combustíveis fósseis, lembrem que os combustíveis fósseis são hidrocarbonetos. As fábricas também, por causa das queimas, e elas também aportam muito com os óxidos de nitrogênio e os óxidos de enxofre, que causam a fulva ácida. E o metano, ele é associado principalmente à decomposição anaeróbica. Então, onde a gente tiver decomposição anaeróbica, a gente vai ter metano. Por exemplo, nos lixões. Gente, lixões, metano. Por isso que, às vezes, se fala em canalizar esse metano, né? Que é um gás natural, que a gente pode usar para queimar e fazer energia. Então, isso poderia ser algo implementado nos aterros, por exemplo. Lembrem que o aterro, a diferença do lixão é que o aterro é uma situação mais controlada, né? Eles impermeabilizam o solo para não ter churume. Beijos, Maria. Depois a gente se fala. Eles impermeabilizam o solo para não ter churume. E daí, eles vão colocando camadas de lixo e enterrando. E esse metano, de preferência, vai ser encanado e vai ser queimado em um espaço apropriado para produzir energia. Inclusive, já teve questão do Enem sobre isso. Era uma questão bem engraçada, que tinha um poste de luz e cocô de um cachorrinho. O metano, ele também, além dos lixões, ele acontece em risicultura. Então, a cultura do arroz, ela é alagada. Por isso, tem bastante metano. Tem decomposição anaeróbica lá embaixo. A mesma coisa que acontece com as hidroelétricas. A gente tem que fazer lagos artificiais, né? Então, esses lagos artificiais, se não for desmatado a parte de baixo antes, vai liberar um monte de metano por causa da decomposição. E o gado, né? Que a gente conhece que é a brincadeira que o peido da vaca vai destruir o mundo, né? A gente não... Tem metano, mas não vai destruir o mundo. Interagir com compostos orgânicos de seres vivos. Lembrando que a gente está falando do mercúrio, tá, gente? Desculpa, eu vou fazendo vários links, porque a gente está numa revisão, né? Então, é legal a gente ir trazendo várias coisas. Mas a gente está falando do mercúrio. Interagir com compostos orgânicos de seres vivos. Correto. Sim, gente, é exatamente isso que eu falei para vocês. E esse é o fenômeno da biomagnificação. Que, lembrem, que ela pode acontecer, sim, nos produtores e nos consumidores primários, mas vai aumentando a concentração à medida que tu chega no fim da cadeia. Então, o topo de cadeia sempre vai ter mais desses poluentes, como organoclorados e mercúrio. Lembrem que não pode ser biodegradáveis. Interagir com compostos de enxofre. Não, não faz o menor sentido nesse caso. Formando sulfeto de mercúrio, um composto insolúvel em água. Eu não saberia dizer para você se é ou não, mas não é por causa disso. Ocorrer na crosta terrestre, sob forma de metal líquido de baixa densidade. Ser inerte nas condições ambientais, acumulando-se no solo e no leite dos rios. Gente, o principal problema é esse da magnificação trófica. Então, foquem nisso. Às vezes, o Enem também não é sobre achar a certa, é sobre achar a mais certa. A que corresponde ao que está sendo pedido. Aqui eu trouxe um cladograma, para vocês não esquecerem, bem rapidinho, uma questão de leitura de cladograma. Aqui a gente tem o nosso primeiro nó, a nossa origem. Então, esse primeiro nó vai ser um ancestral comum a todos os seres. Então, por exemplo, nos mamíferos, a gente tem aquele roedor estranho, que já foi extinto, e que deu origem a todos os mamíferos. E daí a gente lê ele nesse sentido, tá? A gente lê para cá. Olha, eles até botaram a indicação do tempo, eles foram muito queridos, mas à medida que a gente vai avançando, vai sendo... O evento mais antigo é no primeiro nó, tá? Então, esse daqui seriam os eventos mais recentes. Gente, a cada nó nós temos um ancestral comum. Então, aqui a gente está falando sobre a árvore flogenética. Peraí, vamos ler primeiro o comando. Considerando a filogenia representada, a maior similaridade genética será encontrada entre os seres humanos e... Gente, a maior similaridade sempre vai ser quem tem o ancestral comum mais próximo. Então, era só disso que vocês precisariam saber. Vocês teriam que ver qual é o ramo que está com o ancestral comum mais próximo no tempo, aqui, né, no tempo, dos seres humanos. Mas olha só, aqui a gente tem o ancestral comum que vai dar origem a... Deixa eu ver quais são os nomes dos... Da esquerda para a direita. Vai dar origem ao orangotango e aos outros... Macacos e ao homem. Aí a gente tem mais um ancestral comum. Vejam que ele não é comum ao orangotango, tá? Então, aqui passou, não é mais. São novas características que vão surgindo. Então, a nossa resposta vão ser esses carinhas aqui, né? Que seria o ser humano e o chimpanzé. Que tá... Acredito que esteja mais pra baixo. E eu não consigo enxergar por causa do bagulhinho que tá escrito ali do slide. Ah, os mais próximos seriam o chimpanzé e o bonobo. Gente, desculpa. O chimpanzé e o bonobo por causa desse ancestral comum mais próximo. Então, a nossa alternativa é a letra D. Tudo certo? Ficou claro? Eu me dei uma enroladinha ali no final, mas... Entenderam? Ok. E daí, gente, o Enem, né? Adora essas questões ambientais, como eu já falei, da magnificação trófica, enfim. Eutrofização é o mozão, mozão, mozão do Enem. A gente sabe que, assim, é uma prova completamente imprevisível. Tem muita coisa que eles podem cobrar e que, né? A gente viu como é que foi o primeiro dia. Mas, se tivesse que apostar em alguma coisa, gente, eutrofização é uma boa pedida. Lembrem também, novamente, das questões dos prefixos e sufixos. Então, trofos, trofos lembra alimento, lembra comida. O que a gente tem aqui? O Tietê, que é esse rio completamente poluído que, inclusive, caiu no primeiro dia, né? Nesse fenômeno, um dos eventos que precedem, então, que vem antes, e um dos eventos que sucedem, que vem depois, a mortandade dos peixes são, respectivamente. Gente, ele até te fala que ele vai discutir sobre eutrofização, tá? Ele não precisava, ele tá sendo muito querido. Mas o que é eutrofização? É quando a gente tem uma quantidade muito grande de alimento dentro de um corpo d'água. Então, quando a gente tem, por exemplo, resíduos de esgoto, que são largados sem tratamento na água, todo aquele esgoto, ele tem nutrientes, então, vai causar uma proliferação excessiva, primeiro, de algas, que é o que a gente chama de floração. Muitas vezes, o rio pode ficar completamente verde, parece uma greminha. É bem danoso porque essas algas, elas vão consumir muito oxigênio, e elas também vão barrar a entrada de luz, né? Porque elas formaram um tapetinho. Então, a luz não vai conseguir passar tão bem, o que vai ocasionar a mortandade dos seres vivos que estiverem embaixo, né? Que dependerem da luz, que estiverem embaixo delas. E também, com esse consumo muito grande do oxigênio, a gente também vai ter a mortandade de seres vivos. Aí, o que acontece? Morrem seres vivos. Ou, por exemplo, um peixe, morreu um peixe. É mais matéria orgânica, então, tu incentiva ainda mais essa eutrofização. Nós vamos ter, para decompor esses organismos mortos, a proliferação de micro-organismos aeróbicos primeiro. Então, quando tu botou o dejeto, micro-organismos aeróbicos vão ir lá para tentar comer aquilo e os primeiros organismos mortos. Só que o que acontece? É tanta alga consumindo oxigênio, é tanto micro-organismo aeróbico que consuma oxigênio, que daí vai chegar um momento em que vai acabar o oxigênio. Então, o nosso rio, o nosso corpo d'água, ele morre. E daí, sem oxigênio, a gente vai ter uma mortandade elevadíssima de todos os seres vivos que forem aeróbicos. E a única coisa que vai sobrar são os decompositores anaeróbicos, gente. Então, é basicamente isso que ele está te perguntando. O que acontece antes e depois da mortandade dos peixes? Antes, despejo de esgotos nas águas, pode ser. E depois, decomposição aeróbica. Não, gente, porque lembrem que a mortandade, a grande mortandade, ela vai acontecer quando faltar oxigênio. Então, depois, tu só pode ter decomposição anaeróbica. B, a proliferação de micro-organismos aeróbicos, antes da mortandade, sim, porque a gente ainda tem oxigênio nesse corpo d'água. E decomposição anaeróbica, sim, que foi o que eu falei agora, que vai ter a grande mortandade quando faltar o oxigênio. Então, essa é a nossa alternativa certa. Redução da matéria orgânica disponível nunca, gente. Autrofização, jamais, tá? É um ciclo vicioso, até o ponto em que morre tudo e daí não sobra mais nada para as bactérias anaeróbicas. Mas, assim, bem adiante. Turvação da água pode acontecer, principalmente se tiver... Mas é mais comum quando a gente está falando de petróleo. Quando a gente fala de maré negra, lembrem que um dos principais problemas é que o petróleo é um hidrocarboneto que não se mistura com a água, né? Ele é apolar. E ele é menos denso. Então, ele vai flutuar, ele vai fazer uma película que, novamente, não deixa passar a luz. E ele vai criar... É associado a essa turvação. E redução da matéria orgânica disponível? Não, gente. Depois da mortandade, não. Lembrem que tem... Se morreram esses seres, tem muita matéria orgânica para ser consumida. Produção de gás sulfídrico? Daí... A pessoa está falando de pântanos, né? Viajou. E proliferação de micro-organismos aeróbicos também está errado. Seriam anaeróbicos. E indo para as nossas últimas questões, que está acabando o nosso tempo. Eu já falei antes, mas eu vou falar novamente para quem chegou depois. A gente tem algumas questões aqui que a gente está fazendo. E eu deixei quase todos os resuminhos que a gente viu. Se vocês assistiram a aula, assim, as aulas desde o começo do ano, a gente assistia a aula, a gente sempre no começo revisava o que a gente tinha dado na aula anterior. Eu usava os, geralmente, resumos do Descomplica. Eu deixei eles no final desse slide, caso vocês queiram dar uma olhada, para vocês não terem que ficar catando lá. Podem me perguntar qualquer coisa. Podem olhar os slides novamente no Drive. Está tudo ali. E vamos para a nossa questão, que também, novamente, sobre evolução. As semelhanças de formato dos corpos e dos membros locomotores dos animais representados decorrem. Então, gente, se vocês forem lembrar, os organismos podem se parecer por dois motivos. Numa questão evolutiva, né? Os mamíferos, aves, enfim. Pode ser uma convergência adaptativa. Então, convergir, né? Ir de encontro A. Ou uma irradiação adaptativa. Então, que é que tu sai de um ponto e tu vai para vários outros. O que acontece? A convergência adaptativa, a gente associa a animais que não têm um ancestral comum. Então, eles vão ter um formato muito parecido, ou alguma característica muito parecida, por causa do ambiente onde eles estão. Então, por causa da seleção natural, né? O ambiente, ele vai selecionar aqueles seres que forem mais apropriados a sobreviver naquele ambiente. Como, por exemplo, a gente tem aqui animais marinhos, né? Vejam que nós temos peixes com drictis, peixes osteictis. Então, tem cartilagem, tem ossos, a gente tem mamíferos. E eles todos estão na água, então eles têm essa forma hidrodinâmica, né? Que é, inclusive, a forma que nós, humanos, criamos os barcos, né? Construímos os barcos com esse mesmo formato. Porque facilita a mobilidade na água. Isso não necessariamente tem a ver com um ancestral comum. Até porque, se vocês forem analisar as estruturas, por exemplo, a estrutura dessa nadadeira é cartilaginosa. A estrutura desse animal é óssea. Então, é bem diferente. É diferente do que acontece, por exemplo, com o braço humano e com uma asa de uma ave. A gente tem os mesmos ossos, gente. Apesar de ser bem diferente, né? Visualmente. E de terem funções diferentes, porque a ave voa e a gente, né? Caminha. Eles são os mesmos ossos. Então, isso é uma irradiação adaptativa. Que quer dizer que eles tinham, em algum momento histórico, eles tiveram um ancestral comum. E esse ancestral foi para vários ambientes diferentes. Então, cada um desses seres sofreu uma pressão ambiental, uma pressão da seleção natural diferente. E por isso que eles se tornaram seres diferentes. E daí, agora para responder. Por que que eles são, por que que os membros locomotores dos animais apresentados, de onde é que eles decorrem as semelhanças? Da mutação, que ocorre nos indivíduos em resposta às exigências adaptativas do ambiente com diferentes características. Não, gente. Com a mesma característica. Lembrei, é uma convergência adaptativa. Então, eles estão em ambientes parecidos, né? Eles estão na água. E por isso que eles têm esses membros parecidos. Da ação da seleção natural, atuando sobre indivíduos em ambientes com diferentes características. O que leva à convergência adaptativa. Trouxe convergência adaptativa. Mas aqui, ó. Diferentes características. Complicado. Não, desse não tem uma melhor. Da ação da seleção natural, atuando sobre indivíduos em ambientes com as mesmas características. O que leva à convergência adaptativa. Sim, gente. Foi isso que eu falei. A nossa alternativa é a letra C. Vamos só eliminar as outras duas. Da mutação, que ocorre casualmente. Não. Como eu falei, a mutação é um evento raro. E as chances, assim, de darem duas mutações iguais em seres completamente diferentes é muito absurdamente pequena, tá, gente? Então, não pode ser. E da ação da deriva genética. Lembrem que a deriva genética, a gente já entra numa questão de evolução populacional, né? A deriva genética, ela é associada ao efeito fundador. O efeito fundador é quando a gente tem uma população grande que acaba se separando. Em dois grupos, geralmente por alguma catástrofe natural. E esses dois grupos diferentes dão origem a novas espécies. E daí, eles vão ter proporções genéticas diferentes, mas vai ser aleatório. Porque vai depender de como esses grupos se separaram. E já tá na nossa hora. Então, eu vou liberar vocês pro outro prof de bio. Provavelmente, acho que vai ser o Lucas. E uma ótima aula, gente. Boa prova. Qualquer coisa, mandem mensagem. Eu tô aqui com vocês até o último momento. E eu acredito muito em vocês. Vocês já são vencedores por estarem aqui hoje. Um beijão. Um beijão.